Posso contar muito que eu não tava na ocorrência, né, mas é um dos planos que os caras faziam comigo, né, porque eu tava como comandante lá no 41, então o Martins, eu uso o Martins até hoje, né, eu falei, meu irmão, foi querer botar meu plano em prática, não sabe, não sabe o somebody love, que ele fica, tudo é o somebody love, eu falei, tu não sabe o somebody love, aí, quase morreu, aí ele, nesse dia foi complicado pra eles bastante, que acessaram a área de mata, bateram de frente na mata, o Martins tomou um tiro na cabeça, então, esse dia foi problemático pra cá, eu tava no 39 já, que eu recebi o convite do capitão Pedro pra ir trabalhar na P2, junto lá com o tenente Laje, então quando eu chego lá no 39, aí já de manhã cedo, sai a notícia que eu sabia que era a minha equipe que tava de serviço, que o Martins tinha sido baleado, pra tu ver como a gente era tão, desde a época que era só nas quatro, né, eu, a Taliba, a Martins e a L. Paula, a gente era tão ali unido, pra tu ver, eu tava no 39, cara, eu peguei fuzil, é, carregador, tal coisa, eu era da P2, pedi autorização, entrei no meu carro, meu particular, e parti pro juramento, mas só que quando eu chego lá, o BOP já tava lá também, pra dar o socorro, que tavam tentando resgatar o Martins lá em cima com a aeronave do GAM, mas não tinha como acessar, então tinha que descer com o Martins. Então, eu sei mais ou menos como é que foi a dinâmica, porque eu conheço muito ali, e pelo que eles contaram, e como eles fizeram o plano, que era o que a gente fazia quando tava junto. Então, o Ataliba, também, é aquilo que eu converso muito com os caras, né, que trabalham comigo, não adianta a gente se desesperar quando tem um colega baleado. Isso eu sempre falei pra eles, meu irmão, vocês tem que aprender a segurar o desespero, porque o desespero nunca vai salvar ninguém. Entendeu? Eu já passei por N situações de amigos baleados, que eu próprio socorri, tanto o Demorais, que é o boy, que é vivo até hoje, e o próprio cachorro. Eu prestei socorro pra eles, tivemos uma situação complicada quando cada um foi baleado, e meu irmão, não adianta ter desespero ali, cara. Meu irmão, a gente vai prestar o socorro, a gente tem que ficar bem calmo, bem tranquilo, porque se tu entrar em pânico, tu vai contaminar os outros. Ainda mais, vamos supor, os caras, tipo, a gente fala pra caralho que, porra, Brito, a gente te segue, te vê como um espelho. Eu falei, imagina se eu, num momento desse, eu me desesperava. Fudeu, vou contaminar todos eles. Então, eu converso a mesma coisa com eles, meu irmão, eu falo isso pra vocês porque vai que eu tome esse tiro. Meu irmão, a porra, o Brito foi baleado. Pô, meu irmão, vocês não podem ficar desesperados. Ou eu posso tomar o tiro, vocês me socorreram e sobreviver, ou de repente chegou a meia hora e eu sucumbi ali mesmo, cara. Meu irmão, se vocês se desesperarem, vai todo mundo junto, cara. Meu irmão, mantém o controle, mantém ali o sangue frio, meu irmão, faz o que tem que fazer e depois recolhe, cara. Entendeu? É isso que eu passei pra eles. Então, quando eu saí de lá, foi até um fato que eu conversei muito com a Taliba. O Taliba ficou desesperado. A gente sabe que tem toda uma amizade por trás, família, um conhece o outro, tal coisa, mas a gente sabe que essa é a nossa vida, cara. A gente tá lidando ali com perigo a todo momento. Aí eu conversei com a Taliba, cara, não pode ser assim, tal coisa, ele entendeu. A Taliba também já tava sem força, porque o juramento é muito desgastante do subir, ainda mais até o topo mesmo lá na mata. Então, porra, tu bota a língua pra fora, um sol do cacete. E os caras, graças a Deus, conseguiram trazer o Martinho de volta. Socorreram, o Bop chegou também, deu todo o apoio. E eu cheguei lá também, cara. Eu saio voado lá do 39. Peguei a duta com tudo, meu irmão, cheguei, comeu o carro lá no juramento, desembarquei, mas já encontrei no meio do caminho já o Martinho descendo. Aí pra ver que, meu irmão, a gente tem aquela porra de que ninguém fica pra trás, né, cara. Os caras veem isso até hoje, porra. O Brito saiu lá do 39, que nem fazia mais parte do 41. Um outro CPA, meu irmão, longe pra caralho, e veio pra socorrer o moleque. Porque o nego tava falando direto que ninguém tava conseguindo acessar onde ele tava. Aí eu falei, pô, mas como eu tinha muito conhecimento de como chegar lá em cima, eu falei, meu irmão, eu vou chegar lá em cima pra ajudar os caras que tão lá em cima. Mas deu tudo certo e vida que segue. O Martins hoje tá aí bem pra caralho. Tá meio Belola, mas... É um outro Martins, não é um Martins do 14, não. É um outro Martins. É um outro Martins. Camins de roja. Obrigado.